Aplausos 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 Se você chorou E ninguém mais viu Se você gritou Em meio a aflição Se não encontrou Quem lhe estendesse a mão Saiba Deus tudo viu Deus tudo viu Como não iria Te acolher O que te formou Quem te fez nascer Os seus olhos Lança sobre toda a terra Não vomita Por todos vela Saiba Que Ele é Deus Deus faz tudo novo De novo Se for do seu querer Junta os pedaços Quebrados Faz até o morto Reviver Deus faz tudo novo De novo Se for do seu querer Se for do seu querer Se for do seu querer Oh Oh Só restaram cinzas Nada mais ficou Oh Se o desespero Se o desespero Se o desespero Lhe roubou a paz Quando é impossível Eu recomeçar Saiba De novo De novo Se for do seu querer Se for do seu querer Boa noite Boa noite Se assustaram? Deu um friozinho aí em alguns né? O que que tá acontecendo? Tivemos que ensaiar muito pra ficar desse jeito aqui Foi o tempo inteiro Foi o tempo inteiro Mas tudo foi friamente calculado Pra vocês pensarem um pouquinho Como é fundamental E vital A parte daqueles que Trabalham operacionalmente Eu sei que muitos olharam pra trás O que que esse pessoal tá fazendo lá atrás? E a gota d'água foi entrar o vídeo do Provai Verde né? Aí O pessoal lá atrás tá louco né? Entrar no meio da música Mas mesmo com toda a nossa A nossa encenação Ou o nosso Trabalho contrário O quarteto ainda saiu bem né Jader? Foi tudo certinho Não desafinaram Mas deu a microfonia O teclado não funcionou O microfone não funcionou Mas tudo era pra mostrar pra vocês Quão fundamental É pensarmos Naquilo que está a nossa volta O pastor Toninho Contou um pouco da história da comunicação Como tudo foi evoluindo Crescendo E a igreja entrou nesse mundo E não tem como Nós nos ausentarmos disso A tecnologia faz parte E pregar o evangelho hoje Com as tecnologias É algo que está Extrapolando as barreiras Ou os limites da rede Novo Tempo de comunicação E chegando na sua igreja Naquilo que você faz Porque todos nós Hoje De uma certa maneira Nos tornamos em meios De comunicação Nós conseguimos Nos comunicar Com as pessoas Através das redes sociais Ganhamos voz Os meios de comunicação Tradicionais Como rádio e TV São meios de comunicações Poderosos Fortíssimos Maravilhosos Mas são caros E restritos A poucas pessoas Mas quando nós migramos Os nossos olhares Para a internet Aí não tem limites Podemos aproveitar E fazer o máximo de nós E hoje A nossa abertura O nosso começo Eu quero refletir Um pouquinho com vocês Naquilo que são As nossas linhas gerais Por que fizemos Esse encontro? O que pretendemos Com ele? Eu quero De antemão Agradecer A TV Novo Tempo A Rede Novo Tempo De comunicação Por ter aberto as portas Para estarmos aqui Nesse final de semana E também Agradecer A muitos Distritos Que se envolveram Que pagaram Para vocês estarem aqui A outros Que fizeram vaquinha Na internet Eu recebi vários links Do vaquinha.com.br Viu Tito? De gente pedindo ajuda E vai para cá Vai para lá Para que pudesse Estar aqui Sonhando com esse Ministério Que é um ministério Que cresce cada vez mais E que precisamos Investir Sem dúvidas De uma maneira especial Quero agradecer também O Quarteto Arautos do Rei E toda a equipe técnica Que prontou esse negócio Uma salve de palmas Para eles Que aceitaram Entrar no jogo Da ideia De errar De dar microfonia Agora Se der microfonia Daqui para frente Não foi combinado Era só Dessa música aqui Mas pensando um pouco No nosso tema Invisíveis Aquilo que vamos conversar Os objetivos Que estão no nosso coração É conectar vocês Há ministérios aqui Representados Que estão fazendo Que estão fazendo Trabalho Grandioso Lindo Maravilhoso Nós temos Inscritos no Mediatek 330 pessoas O nosso limite Eram 300 pessoas Mas aí fomos Acomodando daqui Dali Ajusta Para lá E para cá E chegamos A 330 pessoas Do norte Ao sul Nós temos Igrejas do Acre Até o Rio Grande Do sul Igrejas que já Transmitem Igrejas que estão Planejando Começar a transmitir O que nós queremos É conectar vocês Com Outras igrejas Que já fazem E com os profissionais Da divisão sul-americana E da rede Novo Tempo de Comunicação Para lhe auxiliar Para tirar uma dúvida Esse pessoal vai estar Circulando por aqui Alguns vão falar Outros estarão Nas oficinas Vão apresentar Nos estandes Para que vocês conheçam Interajam Perguntem de equipamentos Aqui nós temos Alguns equipamentos Que depois Alguns já Já perguntaram Mas depois você pode Tentar conhecer Um pouquinho mais Compreender Chegar na equipe Nossa ali Antes do programa Começar Ou depois Perguntar O que é isso Que mesa é essa Que som que vocês usam Que são essas antenas Tudo que está acontecendo aqui É para que você tenha Esse contato Com os equipamentos Com a tecnologia Com aquilo que a gente faz Também Queremos oferecer Para você Experiências tecnológicas Você veja Na prática Assista Porque quando você Voltar para a sua igreja Você vai ter que fazer Nós queremos Discutir potencial E o alcance Daquilo que podemos fazer Segundo o relatório Que as secretárias Das igrejas enviam Nós temos hoje Na América do Sul 1.876 igrejas Que transmitem Os seus cultos Pela internet É um número Bem considerável Nós temos 26 mil Igrejas Na América do Sul Temos aí Quase 2 mil Transmitidos Que já é um número Bem considerável Esse número Que vai crescer Sem dúvida Depois desse encontro Queremos compartilhar Êxitos Vocês vão ver Aqui cases De igrejas Bem sucedidas Eles vão contar Como é que eles fizeram Como é que eles fazem Como é que montaram Como é que eles Estruturaram Os seus departamentos Fortalecer a nossa marca E os princípios Adventistas Quando nós Nos abrimos Na internet De uma determinada Maneira Não é a sua igreja Local que fala Mas ela fala Em nome da igreja Adventista Do sétimo dia As pessoas Que nos veem Que nos acompanham Elas não fazem a leitura Ah é a igreja X Que fala Não É a igreja Adventista Que está falando Portanto Ter esse alinhamento Na marca E nos nossos princípios Também é fundamental Quando nós Nos abrimos Quando nós Mostramos o nosso culto E aquilo que estamos fazendo Dentro dos nossos templos Conquistar confiabilidade Nas redes sociais É uma outra característica Importantíssima Amigos Nós precisamos Unificar os nossos Ministérios online E gritarmos Todos juntos Na mesma direção Quando apontamos Todos No mesmo propósito No mesmo ideal A nossa voz Pode ser ouvida Com mais força Não há dúvidas disso Duas premissas básicas Permeiam o nosso encontro Primeiro Igreja Não é prédio Mas igrejas São Pessoas E se igrejas São pessoas Significa Que se eu não tiver prédio Eu continuo Tendo igreja Chegará o dia Onde Sabemos Pelas profecias Que virá Uma intensa Perseguição E não poderemos Nos reunir Da maneira como Nós nos reunimos E nem por isso A igreja Deixará de existir Porque igreja São as pessoas Segunda premissa Fundamental Internet Não é uma rede De computadores Não Eu sempre pensei Que fosse Não Não é Internet É uma rede De pessoas Os computadores São Conduzidos Por alguém Alguém está por trás Alguém está lá Quando nós estamos Usando a tecnologia Para pregar Não é para conectar Computadores Mas sim conectar Pessoas E se igrejas São pessoas Está completamente Justificado O nosso ministério Online Estamos lá Para chegar Em corações Não são máquinas Não são acessos Que contamos Mas são vidas Transformadas São pessoas São pessoas Que estão Por trás Partindo Dessa premissa Estamos preparados Para pensar Naquilo que Estamos fazendo E que vamos Fazer aqui Porque Pensar Em pregar O evangelho Pelos meios De comunicação E agora Pensando especificamente Em transmissões Online Isso significa Evangelismo digital É o que nós Queremos Chegar a mais Pessoas Pregar a nossa Mensagem Com melhor Qualidade Sem interrupções Alcançando As necessidades E acima de tudo Preparando um povo Para um encontro Com o Senhor Para um encontro Para um encontro Para um encontro Para um encontro